Para a nossa produção, muito obrigado pela participação. Meio dia e um começa hoje o 11º Arraiado Chiquinho em Cláudio. Vai ter muita música boa, comida da melhor que tem. E quem vai participar da festa vai ajudar também na construção de uma nova igreja. O Ricardo Miranda tem as informações. Ricardo. Vão ser três dias de festa com muita animação na Praça da Igreja do Bairro Bela Vista em Cláudio. E quem tem todos os detalhes para a gente é o padre Felipe Fernandes. Padre, durante esses três dias, o que o pessoal vai encontrar lá na Praça? Primeiramente, muita animação. Nós estamos aí organizando com todo carinho, com todo cuidado, o 11º Arraiado Chiquinho. E queremos convidar todos de Cláudio e região para participar nesses três dias de festa. Do dia 24 ao dia 26 de junho. E assim, vamos ter muita dança, muita comida boa, muita animação nesses três dias. Tem que comprar ingresso ou é só chegar na praça e aproveitar? Não. É tudo gratuito. Somente paga pela alimentação, né? E nós preparamos shows, muita coisa boa para que todo mundo possa se divertir nesses três dias. Quem for à festa, além de se divertir, vai ajudar numa causa muito importante. Sim. A finalidade da festa é arrecadar fundos para a construção da Igreja de São Francisco. O bairro São Francisco lá em Cláudio. E além de se divertir, você vai poder ajudar também, né? Tá certo, padre. Muito obrigado pelas informações. Tá todo mundo convidado, então, para essa super festa em Cláudio, de volta ao estúdio. Valeu, Ricardo. Convite feito, então, para a Cláudio e toda a região. Você que mora próximo a Cláudio, você da zona rural, né, dos distritos, enfim. Vá lá participar porque a festança vai ser boa. Agora, se você está aqui para as bandas de Divinópolis, amanhã o Divinópolis Clube vai promover uma festa junina beneficente. E agora a gente traz as informações com a Denise Guerra, que tem mais informações para você que está aqui na região. Denise. O valor arrecadado com a festa junina vai beneficiar sete instituições aqui de Divinópolis. Quem tem mais informações é o Rafael Nogueira. Ele que é gestor do Divinópolis Clube. Quais instituições serão contempladas? As instituições são a APAI, o Lar das Meninas, a ACOM, a Adortrans, a Casa Samaritana, a Casa Dia e o Sacramento e Amor. A festa vai ser no dia 25, muita fartura por lá? Muita fartura, muita alegria, muita brincadeira. E ela é no dia 25, sim, começando às 15 horas, a partir das 15 horas. Muita comida típica? Muita comida típica, muita brincadeira, barraca do beijo, cadeia, essas brincadeiras de festa junina. E shows também? Shows, nós vamos ter dois shows, né? Em simultâneos, que é a Lília Oliver e a Nara Gabriele com suas bandas. Quanto custa o ingresso e como fazer para comprar? O ingresso custa 20 reais para não sócios que estão à venda com essas instituições. E elas estão indo vender na porta do clube, na sede campestre, aos sábados e domingos. 20 reais para não sócio, o associado entra de graça. Ok, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, então, quem se interessar, festa junina no Divinópolis Clube, aqui em Divinópolis. De volta ao estúdio. Obrigado, Denise. Festa em Cláudio, festa também em Divinópolis, né? Isso é bom. E hoje, principalmente, hoje São João, deve ter muita festa por aí também. Participe porque é um momento muito especial. A gente está vivendo já um outro momento, as coisas começando.